Cada vez mais está comum a utilização de funcionários para a gravação de vídeos de publicidade para as redes sociais por parte das empresas. Em meio às trens do TikTok e do Instagram, os vídeos virais se tornaram uma tendência entre as lojas e os empreendimentos. Mas até onde vai o limite para o uso da imagem do trabalhador? É isso que nós vamos descobrir agora numa matéria feita pelo Júlio Medeiros. As redes sociais promovem hoje em dia uma nova revolução no modo de fazer publicidade, tornando-a mais direcionada, interativa e envolvente. Hoje elas se tornaram uma parte essencial da estratégia de comunicação para muitas empresas, pela capacidade de alcançar públicos específicos e interagir diretamente com os consumidores. Quem acompanha as redes já deve ter visto alguns meios que ousados de divulgar suas marcas ou lojas. Confia em mim, Viní, confia em mim, pode vir, confia em mim. É isso que a concorrência faz com você e depois ela deixa na mão. Pode até ser engraçado, mas até quando deve ir o limite dos patrões em propor aos funcionários situações que podem ser constrangedoras? As redes sociais são ferramentas bastante poderosas, principalmente nos dias de hoje, com a viralização de propagandas pelas empresas, incluindo seus funcionários. Mas um questionamento deve ser levantado. Isso pode ou não pode? É abuso ou não? O direito à imagem, ele está dentro do direito constitucional do indivíduo à sua dignidade. E a exposição dela, dessa imagem, ela, via de regra, tem que ser autorizada. O empregado não pode, vamos dizer, vilipendiar essa regra do direito, mesmo porque a imagem é um dado. É um dado e pela nossa lei geral de proteção de dados atualmente vigente no nosso ordenamento jurídico, é necessário que, para que esse dado seja utilizado, seja exposto, é necessária autorização de quem tem esse direito. E o empregado deve se manifestar para que possa ser utilizada a imagem, não só nas redes sociais, como em publicidade, televisão em geral. O advogado ainda explica qual o limite de uso da imagem do colaborador pela empresa. Não existe no ordenamento jurídico nenhum limite, tá certo? Mas, como falei, o que precisa ter é a autorização do empregado para que haja essa possibilidade. Porque, a partir do momento que o empregado, ele autoriza, não só de forma expressa, mas até mesmo de forma taça, desde que ele se manifeste diretamente, dizendo que pode ser usada a imagem, é possível a empresa utilizá-la. Existem os sistemas de fiscalização estabelecidas pelo ordenamento jurídico, principalmente Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho. Na realidade, o Ministério do Trabalho tem limitações em relação a esse tipo de procedimento, porque ele não atua diretamente na análise de algum tipo de abuso de direito. O Ministério Público do Trabalho seria o canal adequado. E, também, o Judiciário Trabalhista. Pois é, uma boa temática que levanta muitas dúvidas. Afinal de contas, ainda que haja esse preceito do consentimento do empregado, é uma relação complicada, né? O empregador, o patrão chega ali e, ó, vamos gravar um vídeo desse jeito, para o empregado negar, recusar, é um tanto complicado essa relação. Então...